Além de postos de Caldas, as prefeituras de Caldas e Andradas também anunciaram ontem a medida lei seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em qualquer modalidade, incluindo delivery. Aí fica mostrando essa imagem, que deixa a turma mais aguçada ainda, né? Esse monte de cerveja aparecendo. Além de Caldas, além desta medida, a cidade anunciou mais restrições. Como aos sábados, só poderão funcionar os supermercados, farmácias, açougues, hortifruti-grangeiros, quitandas, centro de abastecimento de água e gás, hortifruti-grangeiros, enfim. Andradas, além da proibição da venda de bebidas alcoólicas, a prefeitura também anunciou outras medidas, como multa para quem não usar máscara. De acordo com o boletim epidemiológico de Caldas, divulgado ontem, a cidade contabiliza 482 casos positivos, 420 pessoas estão recuperadas, 53 estão em isolamento, 45 em tratamento, 4 hospitalizados e até agora 13 óbitos. Já o boletim de Andradas, ontem contabilizou 2.074 casos positivos, 412 monitoramentos em isolamento, monitorados no caso, me desculpem, e 1.907 pessoas recuperadas. Outros 15 estão internados e lá, até o momento, foram registrados 53 óbitos. As medidas anunciadas pelas cidades vigoram enquanto durar o período de onda roxa no combate à propagação da Covid. O governo estadual determinou que a fase segue até domingo de Páscoa.